Fala galera, beleza? O que você tá falando aqui é o Lukita Tô aqui jogando Battlefield Multiplayer, vamo lá Já comecei aqui frenético Nem tem intro mesmo, vamo logo de multiplayer mesmo Sem intro Tá bom, meu lá Vai, 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 você pega ele, vai Cadê ele, filho da puta, cadê ele? Ai Tá cara gravado em mim, velho Não pode isso não Vai, vai, parei Filha da puta Filha da puta Não vale, mano, não vale Quero por trás, bate de frente aqui com o Lukita pra você ver Aí não bate, né? Vai, 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 vai Não gostei não, morri Feio, morri Logo eu matei Ai, ai Pula, pula que nem dois Ah, meu Deus Abaixa, abaixa Ai, que feio Foi, ah, fui, mano Na facadinha, mano Eu podia morrer de qualquer jeito Mas na faca, amor Beleza Não, vai ter vingança Calma, calma, galera Eu vou jogar minha, eu juro Prometo Tem uma mina aqui, doido Não quero nem saber Porque não vou matar ninguém Não vou dar a volta aqui Olha lá, lá Mata, matei, matei Finalmente uma Matei Ah, meu Deus Mata Mata Matei mais um na pistola Na cagada Aita, merda Fude Matei Sabia que tava muito fácil Matei dois na cagada Vai ser assim Quando for matar Sempre na cagada Vai, vai, nasce de novo Deixa eu trocar de arma agora Vou pro Eu quero uma C4 Não, onde que é a C4? Peraí Aqui não é Não sei onde fica a C4, cara Que burro Será que eu não tenho ainda? Deixa eu ver aqui no suporte Ah, não acredito que eu não tenho a C4, mano Não acredito que eu tenho a C4 Ah, aqui, ó Eu não tenho ainda Eu tenho que liberar, mano Que merda Vem de engenheiro Vamos, vamos Vem de engenheiro Vai, vai Peraí, peraí Não vale, mano Eu já nasci morrendo É um filho da puta É um filho da puta Esse maluco Esse barreiro short Eu nunca conheço Mas é um filho da puta Peraí Mano, eu vou logo de... Quero ver Olha, você é um bicho no maluco, mano Não morreu Sei lá que bosta Que era a arma Peraí Nossa, galera 4 barra 7, galera Peraí 4 barra 7, não 4 barra 8, tá vendo? 4 barra 8 Já tá acabando Ih Nós vai perder, mano Nós vai perder, mano Não, vou ter que matar o 2 agora É amigo, é amigo Uh, táGH Cadê, cadê, cadê? Cadê Ah, meu Deus Cadê? 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 Ah não Ah, não pode ser Galera Vai ser o seguinte Eu vou treinar Eu vou treinar Você vai ver eu jogando bem A partir de agora Eu vou treinar Eu vou treinar Para você conseguir Você tem que treinar Tem que ter força de vontade Se você cair nove vezes Você levanta dez Vamos lá Vamos lá galera Vamos lá É agora É hora de tirar a vingança Beleza Zero barra zero Vamos descer aqui Descer aqui Geral tá aqui Caramba Uma equipe toda Opa Muita Dei aqui E arriscada Beleza Desce Desce Matei um Sacar a granada Caramba Ajudei bem na eliminação São cinquenta e nove Dezão Ah morreu na clemota Olha aí Me matar Sorte Carinha Matei um cara aqui Vamos matei Nossa senhora Baixa baixa Estou acabando de ver comigo Aqui estão os primeiros socorros Aqui estão os primeiros socorros Muito bem Continue assim Era Peguei Peguei Caramba Não peguei o maluco Não posso errar Matei os dois Cagando Olha galera Nossa Sete barra zero Sete barra um Demorou Demorou Tô mandando bem Tamo ganhando de vinte e quatro Não Tamo ganhando não Esse tamo ganhando Tá bom jogo Tá bom Vamo lá O cara correu O cara correu Opa Susto É amigo Ah Não acredito Eu vou ter Eu vou ter que tirar Essa mira da arma Tá muito Tá um zoom do caralho Pera Ai ai Que sorte Me ressuscitaram Tô Tô vendo Tô vendo nada Tô perdendo dois Tá até granado Nada a ver Tô vendo nada Mas tô atirando Tô atirando Tô perdendo dois Tô baixadinho aqui ó Eu não matei o cara O cara tava Tava quase morrendo Olha lá Morreu pela Claymore Trouxa Vamos lá Tô jogando bem Não posso perder Vamos trocar de arma Vamos com essa aqui ó Essa é boa Estamos vencendo agora Um kill a mais Agora tá empacado Calma Tá vendo bem 7 barra 3 7 barra 3 Não posso perder não Matou os caras bonitos Vamos vamos Não posso entrar em desespero Nem sei o que eu tô falando mais Eles estão cercando aqui Já sei o que eu vou fazer Tá escondidinho aqui ó Coisa de novo Coisa de novo Vamos para cima Vamos acabar com esse bando de pontos Tamo na frente galera Cortar caminho por aqui Tem ninguém aqui velho Corre Carrega rápido Carrega rápido 49 barra Vamos ganhar Beleza Aqui deu uma metade Mais 50 mortes Tá bom Porra Um lotado Vamos lá Vamos lá Não era Pode morrer agora Vamos lá Vamos lá Batei na granada. Boa! Batei na granada. Como faz esse morro? O que é que é que é isso aqui? Não, é a Lili, é a Lili. vamos caminando bem MÉDICO! 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 AÍ! Que lindo, que lindo! Tão vencendo, tão vencendo! Fora! Fora porra! Vai, cara aqui, cara aqui! Não, não é, amiga, amiga! Ele não é não! Meu Deus, meti bala nele aqui, essa arma de longe é ruim pra caralho! Vamos trocar aqui! Alô! Nossa, tem que rolar, deixei de oito fogo antes que eu tô... Eu não entendo, eu não compreendo o que você tá falando, amigo! Eu não comprei ele! Qual lado ele vai vir por aqui ou aqui? Aqui! Errou, tomou! Errou, tomou! Tem aqui! Tem aqui! Tem aqui! Tem aqui! Tem aqui! Tem aqui! Tem que de um caia aí! E aí... Opa! Ah que filho da puta, tava na faquinha Boa Tô promovido, carai, tô promovido Boa time, boa É isso aí galera Deu uma pistolinha, M9 Peguei uma V40 Mini Beleza galera, vou ficando por aqui A partida foi boa, eu treinei E é isso aí galera Até o próximo vídeo, caralho É nóis, tamo junto